Quatro princípios de marketing que você não pode ignorar em 2019. Sou Rafael Souza da Universidade de E-Commerce, se você é novo no canal peço para você se inscrever porque toda semana a gente tem novas aulas que vão ajudar você a alcançar os resultados com a sua aula de virtual a você ter sucesso no seu e-commerce. O princípio número um é você não depender apenas de um canal. Vejo muitas lojas que focam a divulgação apenas em um canal, né? Concentram toda a audiência delas em um único canal e isso é ruim porque quando você depende de um único canal, se esse canal muda as regras, se esse canal faz com que você tenha menos alcance, você consequentemente vai ser muito prejudicado. Então o ideal é que você dilua a sua presença em vários canais e consiga ganhar força em cada um deles para você conseguir ter mais força, para você conseguir ter mais alcance no seu negócio. Já vi casos de pessoas estarem focadas 100% da estratégia em um único canal, esse canal mudou o algoritmo e aí o alcance orgânico parou de funcionar, teve que começar a anunciar e teve que começar a gastar um dinheiro que não estava provisionado na estratégia que elas estavam usando para divulgar e isso prejudicou demais o negócio. E em 2019, nos próximos anos, isso tende a ficar cada vez mais frequente. Você precisa diluir a sua divulgação em N canais, em mais de um canal, para você não ficar refém de uma única fonte e comprometer de vez do seu negócio. O segundo princípio é que as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Por conta da quantidade de informação, por conta de várias mídias que estão surgindo, as pessoas tendem a ler cada vez menos. Então as pessoas hoje, elas leem somente os tópicos e subtópicos, né? Que a gente chama escanear a leitura, a pessoa vai ver um texto, ela não lê o texto inteiro, ela vai vendo os blocos e se interessa ela ler mais, se não ela já sai. E por conta disso, é muito importante você ter cada vez mais vídeos, porque como as pessoas estão lendo cada vez menos, a mídia, vídeo, ela passa a ser cada vez mais forte, né? Você pode já ver que no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube principalmente também, a maioria das comunicações são feitas por vídeo. Quando você está rolando a sua timeline, o seu feed de notícias ali no Facebook, você vê que 90% das publicações já são vídeo. O Stories é a prova disso também. Então você precisa focar a sua divulgação também, né, cada vez mais em vídeo, ou em anúncios que tenham chamadas, né, headline forte, títulos que chamem a atenção para a pessoa parar ali, ou ver o que você está falando no título e se interessar em continuar a ver o seu conteúdo. Porque se o seu título for fraco, como as pessoas estão lendo cada vez menos, você vai passar batido, suas publicações não vão despertar interesse de ninguém. O terceiro princípio é que vai ficar cada vez mais caro anunciar na internet. Vai ficar cada vez mais caro comprar mídia. Por quê? A regra é muito simples. Tem mais pessoas querendo anunciar, né, num passado aí, não tão muito distante, as grandes marcas ainda não estavam focadas em anunciar na internet, elas ainda estavam considerando as mídias tradicionais. Porém, elas perceberam que a internet é onde está o grande poder de alcance, é onde as pessoas estão a todo momento. Então, todo mundo agora percebeu o real poder e está anunciando cada vez mais. Então, você tem mais pessoas querendo disputar a atenção do público, como isso, consequentemente, passa a ficar mais caro. E isso é uma tendência em 2019 para os próximos anos. Tendo assim, você precisa focar muito da sua energia em conversão, em como fazer com que mais pessoas convertam, né, na sua loja virtual. Você vai atrair o seu público, né, vai despertar o interesse, vai fazer estratégias corretas para atrair as pessoas certas, porém, focar em converter o maior número possível de pessoas, porque senão você vai ter uma hora que a conta não vai fechar mais. Então, focar estratégias em otimização de conversão é algo que você precisa ter cada vez mais em mente e colocar ali como uma das prioridades do seu negócio. E o quarto princípio é você trazer, desde o começo, micro-influenciadores para dentro do seu negócio. Você usar o auxílio de micro-influenciadores para divulgar o seu negócio. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais conectadas, né, com outras pessoas e os micro-influenciadores começam a fazer cada vez mais parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, como pessoa se conecta com pessoa, se micro-influenciadores começarem a falar sobre a sua marca, sobre o seu produto, ele já tem o público dele, consequentemente, você vai atrair a atenção de outras pessoas, partindo já de uma credibilidade do micro-influenciador. É diferente quando você marca e está falando direto para uma pessoa, a pessoa vai receber você quando ela não te conhece e fala, tá, mas quem é você? Quando é um micro-influenciador que já tem uma audiência cativa falando de você, as pessoas que seguem ele já vão enxergar você com outros olhos, já vão enxergar você com mais credibilidade. Com isso, você aumenta as suas probabilidades de conversão. Então, você trazer a presença, a parceria de micro-influenciadores desde o começo vai ajudar demais você a escalar o seu negócio, vai ajudar demais você a criar uma base forte desde o começo para conseguir ter resultados expressivos no seu e-commerce com a sua loja virtual. Bom, esses foram os quatro princípios que você não pode ignorar. Existem outros princípios, a gente colocou aqui o resumo de quatro. Inclusive, se você quiser saber mais outros princípios, deixa o comentário aqui embaixo para a gente gravar uma segunda parte dessa aula, colocando aí outros princípios indispensáveis que você não pode ignorar em 2019 para você ter resultado com o seu e-commerce e com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.